Ok, uma outra forma que as pessoas possuem, quando os conflitos acontecem, é negociar. Infelizmente nem sempre é possível negociar, porque a negociação implica você ceder algo, a outra pessoa cede também, e as duas, para chegar a um objetivo que usualmente deveria ser comum para as duas, elas cedem os seus ganhos, minimizam as perdas ambas um pouco, e aí elas chegam em um acordo. Teoricamente deveria ser o processo mais natural disso acontecer na vida a dia, do dia a dia, mas nem sempre dá para você negociar. Então, parece ser óbvio isso que eu estou dizendo, e as pessoas, deixa eu ver aqui, que as pessoas têm três características para negociar, mas agora vem o creme de la creme que eu digo para você. O importante, deixa eu entrar aqui, porque eu estou entrando na hipermarcas, o importante é que você saiba também que existe uma quarta opção, é forçar conflitos. O que eu quero dizer com isso? Isso pode ser útil para a educação dos seus filhos. Você cria conflitos, sabendo que para você não importa muito se a outra pessoa ganhar. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo clássico. Você quer que o seu filho vá dormir, por exemplo, às 11 horas da noite, 10 horas da noite, e aí às 7 horas da noite você fala o seguinte, vai dormir filho, ele fala não. Vai escovar os dentes, ele fala não. Aí você deixa ele ganhar esse pequeno conflito, para quando você quiser realmente que ele vá dormir em determinado horário, você possa usar a seguinte frase, poxa, mas só eu cedo e você não cede para o papai. Entende isso? É quase uma brincadeira, um exemplo muito banal para falar de uma educação de um filho, mas isso pode ser muito útil para você, no seu dia a dia, no seu relacionamento amoroso. Você gera pequenos conflitos e deixa a pessoa ganhar, deixa as pessoas terem as suas vontades estabelecidas, para quando você quiser realmente forçar uma opinião, já novamente. E aí você consegue entender por que da importância de você definir o objetivo, porque se você não sabe onde você quer chegar, qual o objetivo desejado, você não sabe quando evitar um conflito, quando negociar ou quando forçar o seu conflito. Por isso, dá a importância de se ter objetivos claros. Ninguém pode acreditar que pode ser mais feliz porque atinge um objetivo. O objetivo, quando você define para a sua vida, em qualquer momento da vida, ele simplesmente faz com que você utilize melhor os seus recursos. Espero que o nosso bate-papo de coaching de hoje tenha sido interessante para você. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, vive intensamente. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coaching.